Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de Caso Criminal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o John Washington Weeks e o assalto a banco por amor. Como sempre, antes de começar, eu tenho que pedir pra você se inscrever nesse canal. E eu também tenho que falar sobre os gatilhos do vídeo de hoje, que são transfobia, arma de fogo, alguns assuntos sexuais, homofobia, LGBTfobia no geral mesmo, depressão, suicídio e AIDS. Ok? Uma história triste, mas também é uma história bem caótica. Vamos lá! John Washington Weeks nasceu no dia 9 de março de 1945. Ele era um homem muito bem-humorado que vivia em Brooklyn, em Nova York, nos Estados Unidos. Logo depois de se formar no ensino médio, ele conseguiu um emprego em um banco, Banco Chase, em Manhattan, onde ele conheceu uma garota chamada Carmen. No meio disso tudo, dele estar conhecendo a Carmen, se interessando por ela, a guerra no Vietnã começou. Então ele resolveu se alistar pra apoiar o seu país. Essa era a mentalidade dele, vou apoiar o meu país. Mas aí ele decidiu que teria mais motivação pra lutar na guerra, pra realmente ir até o Vietnã lutar, se ele tivesse uma esposa esperando por ele nos Estados Unidos. Então o John pediu a Carmen em casamento, mas ela ainda era muito nova e os pais dela não queriam que elas casassem com o John. Então eles disseram que ele só poderia se casar com ela se sobrevivesse à guerra. E o John concordou, ele pensou, nossa, isso é pura motivação, né? Eu vou sobreviver, eu vou lutar pelo meu país e aí eu vou voltar e me casar com essa mulher incrível. Bom, vocês devem imaginar que quando os pais dela disseram isso, a ideia deles era que o cara ia morrer ou sofrer um ferimento terrível na guerra. E se voltasse, ele não ia casar com ela, sabe? Ou ela não ia mais estar interessada nele. Mas não, não foi isso que aconteceu. O John sobreviveu, ele não teve nenhum arranhão, ele voltou traumatizado. Não fisicamente, fisicamente ele tava bem. E ele tinha decidido que agora ele era contra a guerra. E também estava questionando várias coisas na sua vida, inclusive a sua sexualidade. Mas uma promessa tinha sido feita e ele veio cobrar. Tava morrendo de saudades da Carmen, mesmo tendo tecnicamente traído ela durante a guerra. Ele tava com saudade e ele ia pedi-la em casamento. Eles iam se casar, sim. Eles se casaram em 67 e tiveram dois filhos juntos. Porém, um dia, após apenas dois anos de casamento, o John a abandonou. Sumiu. Foi embora, assim. E o casamento deles acabou. Os dois nunca realmente se divorciaram legalmente. Péssimo. A Carmen deveria ter ido atrás dele, deveria ter corrido atrás dos seus direitos, sabe? Agora eu estava sozinha com dois filhos pra criar. Mas decidiu que não. E seguiu em frente. John passou alguns meses solteiro, pensando em conhecer pessoas novas, né? Experimentar com homens e etc. E um dia, ele decidiu assistir a uma parada LGBT. Na época, ainda conhecida como parada gay. E, como eu disse, ele vinha se questionando. Ele já tinha algumas experiências e tal. E no final da sua vida, ele se declarava abertamente bissexual. Mas nessa época, ele ainda não tinha certeza. Ele se apaixonou pelo movimento do orgulho LGBT. Ele entrou pra uma associação por direitos. Principalmente os direitos dos homossexuais, direito de casamento e esse tipo de coisa. E foi maravilhoso pra ele. Ele disse que foi um lugar de muito amor. Um lugar onde ele foi muito bem recebido. Ele teve muita aceitação. E até recebeu o apelido carinhoso de Little John. Que também era uma piada dizendo que o John dele era pequeno. Em 1971, em uma festa, ele conheceu uma mulher chamada Elizabeth Eden. E ele se apaixonou por ela. Na verdade, Elizabeth era uma mulher transexual. E na época que o John a conheceu, ela ainda usava o seu nome de nascimento, de batismo. E estava no processo de mudar de nome e etc. Mas quando compreendeu a situação, compreendeu que ela era uma mulher. John não deu a mínima. Ele a amava, muito apaixonado. Não se importava com o gênero, o sexo, que ela se identificasse. Ele estava apaixonado por aquele ser humano. E ele a enchia de presentes. E eventualmente pediu a Elizabeth em casamento. E os dois se casaram. Infelizmente, na época, havia algumas dificuldades nesse processo. Elizabeth ainda era legalmente considerada um homem. E casamento entre homens era proibido? Era contra a lei? Era considerado um crime? Então os dois se casaram em um restaurante? Em uma festa particular? E eles simplesmente disseram seus votos e prometeram amor eterno? Não foi oficial. Foi só dizer seus votos na frente de várias testemunhas, sabe? Mas foi ótimo, foi lindo. Foi um dos dias mais felizes da vida dos dois. Porém, infelizmente, com o passar do tempo, a Elizabeth começou a sofrer bastante com o seu corpo. Ela já sofria a vida toda, obviamente, assim, numa mulher trans. Ela ainda não tinha feito a transição completa do corpo. Não tinha feito a cirurgia. E ela queria muito fazer. Muito mesmo. John não entendia isso. Ele gostava dela com as suas partes masculinas. E os dois discutiam muito por causa disso. A Elizabeth não sabia o que fazer. Pra ela foi muito difícil. Ela começou a ter episódios bem severos de depressão. Porque não só ela sofria com a sua imagem, com o corpo por fora, sendo diferente de como ela se sentia por dentro. Mas também a pessoa que ela mais ama no mundo. A pessoa que mais deu carinho pra ela na vida. A pessoa que ela mais queria ver feliz e etc. Não queria que ela fizesse essa mudança. Isso era um conflito bem grande pra ela. Depois de uma noite específica que foi muito difícil, na qual ela tentou cometer suicídio, um vizinho chamou a polícia. Porque dava pra ouvir gritos vindo do apartamento do casal. Eles foram levados pro hospital. Nenhum dos dois estava terrívelmente ferido, mas havia cortes nos dois. Aparentemente, naquele dia, o John impediu a Elizabeth de se machucar. E os dois lutaram um pouco, porque ela estava com uma faca. Mas aí, depois de saber que ela estava tentando cometer suicídio, né? Depois que o John disse que ela estaria tentando cometer suicídio, o hospital decidiu que a Elizabeth deveria ir pra aula psiquiátrica. Onde provavelmente descobririam que ela era uma mulher trans. E tentariam convencê-la de que ela era um homem e etc. Isso não seria bom, né? Em resumo, seria terrível. E já imaginando essa situação, pra se proteger, a Elizabeth disse que o John a atacou com a faca. E como ele insistia que isso não era verdade, ele foi levado pra aula psiquiátrica do hospital. Mas em poucas horas ele conseguiu fugir. Literalmente, ele só entrou, foi colocado na aula psiquiátrica e fugiu. Nem explicou pra ninguém como fugiu, só fugiu. E a Elizabeth, depois de ter os seus ferimentos curados, também foi liberada. Os dois se encontraram novamente e decidiram continuar o seu relacionamento. Continuar a viver juntos. Mas o problema ainda estava aí, né? Ela queria muito, precisava fazer a cirurgia de mudança de sexo. Alguns meses depois, ela tentou suicídio mais uma vez com pílulas pra dormir. Dessa vez, não tinha saída. Elizabeth foi levada pra aula psiquiátrica e internada por tempo indeterminado. John, é claro, estava muito preocupado com ela. Ele decidiu que ia tirá-la de lá. Ele não sabia como, mas ele queria tirar ela de lá. E aí ele criou um plano. Ele ia conseguir dinheiro pra ela fazer a cirurgia. Ia tirá-la do hospital. Bom, no dia seguinte, o John chamou seus bons amigos, Bobby e Sal. Robert Westenberg e Salvatore Naturile. Que eu achei ótimo, um nome bem italiano, né? Bobby e Sal. O trio decidiu roubar um banco. Não qualquer banco. Bancos em Manhattan, muito provavelmente o banco onde ele trabalhou na juventude. Além disso, os rapazes também queriam dinheiro pra ajudar a tirar a Elizabeth do hospital. Tipo, a ideia era conseguir dinheiro pra subornar o pessoal do hospital. Mas também os caras queriam dinheiro por participar da fuga dela e etc. Então, eles iam roubar um banco. Foi no dia 22 de agosto de 1972. Os três tinham rifles em mãos. E um plano bem mais ou menos, assim. Não tinha uma coisa certa que eles quisessem fazer. O John seria um motorista de fuga. O Bobby e o Sal entrariam com os rifles e um saco. Fariam reféns, pegariam o máximo de dinheiro possível e sairiam de lá. Ótimo. Rápido, fácil, perfeito. Mas não foi isso que aconteceu. Primeiro, eles pararam em outros bancos. Antes de chegar no Chase. Tava mais perto, eles queriam acabar logo com isso. Mas foram interrompidos nas duas primeiras tentativas. Literalmente, assim. Alguma coisa aconteceu que eles tiveram que ir embora. Finalmente, eles decidiram fazer uma pausa. Pensaram assim, isso não está dando certo. Vamos reagrupar. Então, eles foram no cinema e assistiram o Poderoso Chefão. Aparentemente, tem uma cena no Poderoso Chefão. Eu não sei. Em que os personagens escrevem um bilhete. E aí, os rapazes decidiram fazer a mesma coisa. Escrever um bilhete e assinar embaixo o Poderoso Chefão, ou The Godfather, né? Em inglês. E entregá-lo para a atendente do banco. Anunciando o assalto para ela. De maneira silenciosa. Então, agora sim, eles estavam decididos. Eles tinham um plano, talvez, um pouco melhor. Não sei. Eles foram até o banco Chase, em Manhattan. Onde os três entraram e entregaram o bilhete para uma das atendentes. Ela ficou assustada. Mas, permitiu que os três homens armados entrassem e pegassem o dinheiro do cofre. Nesse meio tempo, o Bob começou a passar mal. O Bob queria ir embora. Ele ficou com muito medo. Ele era o mais novo dos três. Então, eles deixaram ele ir. Porque ele estava assustado. Tipo, suando frio. Morrendo de medo. Deixaram o Bob ir embora. John e Sel colocaram o seu dinheiro no saco. E, por algum motivo, eles esqueceram que aquilo era um assalto a banco. E que todo mundo estava morrendo de medo. E que algum atendente, provavelmente, já tinha chamado a polícia. Eles colocaram o dinheiro nos sacos com muita calma. Saíram calmamente do banco. Armas no ombro, como quem não quer nada. E o lugar já estava cercado de policiais. Os oficiais pediam que os dois saíssem com as mãos, né? E eles, é claro, não queriam ser presos. Então, voltaram pra dentro e começaram a organizar os seus reféns. Eles permitiram que todos os clientes do banco fossem embora. E mantiveram os funcionários lá dentro. Eram sete funcionários no total. Toda essa comoção durou 14 horas. John decidiu que ia fazer exigências. E só liberaria os seus reféns depois de ter essas exigências concedidas. Primeiro, ele queria que a sua esposa, Elizabeth, fosse liberada do hospital psiquiátrico. Depois, ele queria que um avião esperasse por ele e pela esposa no aeroporto de Nova York. Pra que os dois pudessem viajar rumo à Dinamarca. Por que a Dinamarca? Porque eles tinham lido em algum lugar que a Dinamarca era o melhor lugar pra fazer uma cirurgia de mudança de sexo. E esse ainda era o objetivo do John aqui, né? Bom, quando essas informações chegaram à polícia, eles liberaram isso pra mídia. E logo, o lugar estava cercado de mais de duas mil pessoas. Algumas anti-LGBT, algumas pró-LGBT, algumas só fofoqueiras. Muitos repórteres policiais. O FBI, o prefeito de Nova York na época. O lugar estava lotado de gente. Elizabeth foi contatada pela polícia e eles explicaram o que estava acontecendo. E ela pediu pra falar com o John pelo telefone. Ele já começou a conversa pedindo desculpas, dizendo que sentia muito por nunca ter entendido a dor dela. E por ter metido ela nessa situação de assalto de banco, etc. E ele disse que tudo ia se resolver quando eles tivessem o dinheiro. Mas a Elizabeth estava morrendo de medo. Ela estava muito assustada. Ela não queria participar disso. Ela não queria cometer crimes. E ela estava com medo do John machucá-la. Então ela se recusou a participar. Ela disse pra ele no telefone. Eu não vou participar disso. Eu não vou te encontrar em lugar nenhum. Eu não quero isso. Eu não quero dinheiro roubado. Foi o pensamento correto, né? Uma pessoa sensata. Depois de muitas discussões. Ameaças da polícia. Pessoas aproveitando aquele momento pra protestar, obviamente. No meio disso tudo, o pessoal estava com fome, né? Depois de um tempo, não tinha mais comida dentro daquele banco. Então o John pediu pizzas. Pizzas pra todo mundo e pagou com o dinheiro do banco. E também jogou dinheiro pras pessoas do lado de fora. Foi realmente assim, foi um dia caótico. Finalmente, na décima terceira hora, policiais declararam que o John e o Saul seriam levados até o aeroporto. E o John poderia viajar pra Dinamarca. Se ele quisesse, a Elizabeth se recusou, como eu disse, a vê-lo. Ele ia sozinho. Se ele queria ir ainda, ele ia sozinho. Então os reféns foram liberados. Dois homens, um saco de dinheiro e suas armas entraram no carro. E confiaram totalmente nos policiais. E foram levados pra uma armadilha, óbvio. Quando eles chegaram no aeroporto, eles estavam mais uma vez cercados pela polícia. E eram obrigados a se entregar. Saul decidiu atirar contra os policiais. Um tiroteio começou e, infelizmente, muitas pessoas ficaram feridas. Mais triste ainda é que o Saul, Salvatore Naturile, foi morto por tiros. E John Washtewitz foi preso pelo FBI. Elizabeth foi, eventualmente, liberada do hospital. Ela concordou em dar entrevistas pra diferentes jornalistas. O que foi bem escandaloso na época. Sabe tudo o que aconteceu? Uma mulher trans, casada com um homem bissexual e não sei o que, etc. E aí ele roubou um banco. Foi bem, né, caótico. No dia 23 de abril de 1973, o John se declarou culpado. E foi condenado a 20 anos de prisão. O cara, literalmente, pediu pra se pronunciar, achando que ia ter uma pena mais curta. De qualquer maneira. Ele pediu pra fazer um discurso e conversar com o juiz. E falou, se a sua esposa estivesse morrendo e precisasse de uma cirurgia pra sobreviver. Pro bem-estar dela, no geral, assim, ela precisa de uma cirurgia. O senhor juiz. O senhor não faria de tudo pra ajudá-la? E o juiz respondeu, eu não faria nada ilegal? Eu não roubaria dinheiro pra salvar a minha esposa? E o John respondeu, então você não ama a sua esposa. Não ama ela de verdade. E assim ele foi sentenciado a 20 anos de prisão. Literalmente olhou pro juiz e disse, você não ama a sua esposa? Complicado. Ele cumpriu 14 anos da sua sentença e foi liberado por bom comportamento em 87. Nesse meio tempo, ele e a Elizabeth ainda se viam, ainda se consideravam um casal. Ela o perdoou, como havia muitas pessoas tentando fazer um filme ou um livro sobre eles. Ela sugeriu que eles deveriam vender os direitos dessa história pra quem desse a maior oferta. E assim, ela poderia finalmente fazer a sua cirurgia, né? Ela já tava tentando economizar dinheiro há um tempão, mas ela nunca chegava a quantidade correta de dinheiro pra fazer essa cirurgia. Mas o casal só recebeu 7.500 dólares pela sua história, que é bem pouco dinheiro. O filme foi feito, se chama Dog Day Afternoon. Não foi o suficiente pra pagar pela cirurgia, mas ajudou bastante com parte do pagamento. E a Elizabeth conseguiu fazer a mudança de sexo. Isso enquanto o John ainda estava na previsão. Ele ainda não tinha sido liberado. Ele vendeu os direitos. Ela fez a cirurgia, os dois continuavam conversando. E eu acho que foi mais ou menos nessa época também que ela decidiu que ia ver outras pessoas e ter outros relacionamentos. E ele compreendeu. Ele já tava achando assim, não vale muito a pena ficar comigo. Né? Eu tô na cadeia. E aí vem uma das partes mais tristes dessa história. No ano em que ele foi liberado da prisão, 1987, Elizabeth faleceu por conta de uma pneumonia. Quando ela foi hospitalizada pela pneumonia, foi descoberto que ela tinha AIDS. Não foi possível tratá-la a tempo. Ela faleceu. Logo quando ele tava livre e podia vê-la sempre que quisesse, ela faleceu. John teve outros relacionamentos. Ele foi casado, acho que quatro vezes, contando a primeira esposa, a Carmen, e a Elizabeth, mais dois casamentos. Ele foi um homem muito feliz, muito bem-humorado. Todos que o conheciam diziam que ele vivia contando a sua história. Ele dizia pra todo mundo que não se arrepende do que fez. Porque fez por amor. John Washington X morreu no dia 2 de janeiro de 2006, aos 61 anos de idade, por conta de um câncer. E é isso, pessoal. Essa é a história de hoje. Fascinante. Caótica, muita coisa sobre aceitação, amor, sobre amar alguém, aceitar alguém do jeito que a pessoa é. Não atirar contra a polícia, não cometa crimes, né? A Elizabeth, a gente percebe que era uma pessoa muito inteligente, né? Ela falou assim, eu preciso desse dinheiro, mas eu nunca concordei em você roubar um banco por minha causa. Não me coloca nessa história, né? Mas aí ela deu bastante entrevistas, ela conseguiu ganhar dinheiro a publicidade. Um final bem triste pra vida dela, que também foi bem difícil. Como sempre, muito obrigada por assistir o vídeo até o fim, gente. Muito obrigada pelo seu like, pelo seu comentário, por se inscrever no canal. E eu vou agradecer aos membros. Obrigada, N-C-Q-K-O-O. Eu não sei como é que se pronuncia, mas muito obrigada por ser membro do canal. Isabela Monteiro e Jô Oliveira. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada por assistir. Muito obrigada pelo seu apoio. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!